Fala aí galerinha, tudo bom aqui quem vos fala? É Gabriel Foligno e bom pra mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com mais um videozinho de Blood Stone, isso mesmo. Então vamos lá galerinha, o que acontece aqui? Vou mostrar um hunt pra vocês, que eu descobri já tem um certo tempo, tá? Só que eu, assim, como eu jogo de arqueiro, o Shomu é só uma parada que eu falei, não, vou upar pra ver se realmente é isso tudo mesmo que o pessoal fala. Então vamos lá, essa hunt aqui é de cavaleiro, tá? Vocês vão precisar ter acesso ao barco, e eu aconselho essa hunt pra level 15. Por que level 15? Vocês poderiam ir pra lá no level 10 com a skill maneira? Poderiam. Então o que acontece? Você acaba dando, fazendo pouco dano no bicho. Não que ele tenha uma defesa muito alta, porque ele não tem, mas pra ficar uma hunt mais dinâmica, e vocês conseguirem fazer uma quantidade de Kaora muito maior, eu falo pra vocês, pra vocês irem a partir do level 15, porque aí você já tem arma nova, ok? Vocês já tem a possibilidade de ter 3 magias, eu só uso 2, porque uma delas eu particularmente não curto. Mas, desta forma, fica bem legal. Uma coisa que eu aconselho pra vocês também é vocês pegarem a massa de ferro em vez da espada. Ah, Gabriel, mas ela bate mais lento. Sim, bate mais lento, porém ela tem mais escudo, e ela bate muito mais forte. Eu tive a sorte de como, quando fazer a minha massa, entendeu? Ela veio épica. Isso aí, gente, vai variar muito. Provavelmente eu vou repelir mais dano nos bichos. Mesmo você não tendo uma época, mesmo assim, você vai estar dando um dano considerável nos bichos. Mas, vamos lá. Vou vir aqui no Sullivan, gostaria de viajar pra outra cidade. E eu vou pra Porto, Hakan, ok? Vou agachar um dinheirinho aqui. Bom, chegamos aqui em Porto, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu abrir o mapa aqui. Deixa eu minimizar. Pronto. O que vocês vão fazer aqui, ó? Assim que vocês saírem do Porto, vocês vão ver eu caminhando, também vai ser show. Vou ir pelo Porto, descer por aqui, vai vir pra cá. Dá a volta aqui. Dá a volta não, dá pra vir por aqui. E aqui vocês vão subir, e depois vão subir de novo, e depois vão descer. Até vocês chegarem nessa cave aqui, ok? Não é um bicho de sete cabeças, é muito simples, muito fácil, muito tranquila, ok? Então, vamos pra lá, então. O bonequinho vai bonitinho andando pra lá. O pessoal tá me perguntando a parte da minha build. Então, gente, eu fiz a build desta forma aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Mas eu não botei assim muita coisa diferente, não. Logicamente que eu botei o primeiro socorro, e botei o corte de preciso. Botei aqui o ataque perfurante, coloquei a armadura imbatível, coloquei recuperação, e coloquei aumento de velocidade, ok? Acabei de pegar level 5, peguei cura de paralisia, e tenho aqui também a cura de veneno, ok? Agora eu vou juntar pontos, que eu só tenho um. E provavelmente eu vou pegar aqui, é o provocar. Caso, sei lá, eu vá caçar com alguém, essa magia acaba sendo muito útil, ok? Só que, essa outra magia aqui do level 18 também é muito boa. Só que, essa aqui, mais essa aqui, são sete pontos. E, então, vai ficar embaçado, sacou? E, eu não sei, eu talvez tenha esse corte de vento aqui também, que são quatro pontos, eu lanço o vento cortante em si, que acerta até quatro tillers à sua frente, causando um grande dano aos inimigos atingidos. Então, tipo assim, tem muita magia maneira que eu tenho pra pegar pra frente, são muitos pontos. Então, eu não sei se em algum momento eu vou ter que resetar essa build, e pra poder pegar as magias que, de repente, são bem melhores, ok? Bom, sabendo disso, vamos lá então. Aqui, a gente vai começar a partir daqui, tá bom? Na verdade, não a partir daqui, mas é aqui que começa a cave, ok? Mas nós vamos pra esse primeiro buraco que tem aqui na pontinha. Vai dar pra frente, entendeu? E a gente vai estar matando aqui, deixa eu só fechar o chat. Aqui, ó, Pogurushel, ok? Ele é um animal, ele é um animal ótimo, mas também é um animal, deve ser. Ele é uma criatura que, particularmente, eu achei muito legal, porque você mata ela duas vezes, por assim dizer, e cada uma das vezes que você atacar ela, matar ela, você vai ganhar a quantidade de XP, ó. Vamos lá então. Aqui, ó, Pogurushel. Ó, ganhei 15 de XP. E depois ele se transforma no Pogurushel, ok? E depois ele dá mais 113 XP. A gente pode ver que a gente acaba matando bem rápido, então isso vai ser uma hunt muito boa, até porque aqui tem uma quantidade considerável de bicho. Então, acaba sendo bem interessante. A gente tá repelindo um dano razoável, e vocês vão ver que a gente vai fazer isso bem rápido. Aqui tem uma quantidade de minério considerável, então vai ser uma hunt muito boa, até porque a gente precisa estar melhorando a nossa forja. Então, a gente vai estourar aqui nessa cave. Eu aconselho muito que vocês... A partir do supply, eu trago sempre mil desses decorativos, então eu aconselho que vocês traguem essa quantidade. Por quê? Não que vocês vão usar isso tudo, mas pra vocês poderem ficar mais tempo na cave, e caso você queira explorar um pouco mais à frente, ou um pouco mais a fundo dessa cave aqui. Até porque ela é uma cave consideravelmente grande. Grande mesmo. Eu vou fazer uma volta aqui, que é a volta que eu aconselho mais, tá? É a volta que... Eu, pelo menos, acabo fazendo mais XP. Então, a gente vai fazer essa volta aqui, que é sucesso, ok? Uma coisa que eu estava percebendo aqui, foguroxão acaba sendo um bicho maneiro pra vocês treinarem, ok? Vocês podem ver que eles não repelem tanto dano, eles dão esse dano de água aqui, mas não é um dano muito alto. Então, vocês puxarem 2, 3 pra você, e ficar no cantinho batendo de pouquinho em pouquinho, é sucesso, ok? Então, vamos lá. Vamos dar essa volta aqui. Isso mesmo, bate. Para na minha frente. Aqui a gente acaba bupando bem rápido, ok? Desculpa pelas frequências de vídeos que eu... Opa, 39. As frequências de vídeos que eu acabo soltando, é porque... Como aqui a gente acaba bupando lentamente, eu pelo menos uco muito lento, até porque eu acho uma cave nova, eu vou lá, ando nela devagarzinho, pra achar todos os minérios, pra poder marcar, pra fazer as coisas. Então, eu acabo não soltando tantos vídeos como eu gostaria. Mas... Por isso, eu acabo demorando. E também, como eu estou upando várias contas, então eu vou gravando alguns vídeos, que eu acabo achando que vocês podem estar gostando deles. Por isso que não sai tanto vídeo com frequência, mas sempre que eu posso, eu acabo postando alguma coisinha pra vocês, a gente está matando bem rápido. Eu vim aqui no level 10. Nossa, era... uma sorra de tédio. Fiquem ligados que o Pogoro Shell pode não aparecer, mas ele foge. É que a gente acaba matando ele muito rápido. Mas ele foge. Então, fiquem ligados a isso aí. Pra, de repente, vocês não saírem Lurano. Não que vocês vão ter grandes prejuízos. Não vão ter. Mas, vamos ficar correndo atrás dele, igual um maluco. Ok? Viu, eles fogem. Então, fiquem ligados aí, mas pra não sair, tem que sair correndo. Lembrando, você pega a loot, tanto da casca, quanto do bicho, quando vocês matam. Ok? Tá, vamos lá então Eu rodei a cave aqui duas vezes porque eu realmente achei que era aqui, mas me enganei Não é aqui, é na outra cave Vamos dar uma carreirinha aqui pra emarrar Acho que eu fiz confusão, entrei naquela cave lá mas nem era lá Bom então essa cave aqui foi modificada mas acho difícil Vamos lá então É isso mesmo, é essa cave aqui, não é aquela cave lá não Mas de repente se você se sentir inseguro e quer conhecer um pouco melhor o bicho Eles podem ficar naquela cave de lá, entendeu? Tem um respawn mais simples Mas também com exceção um pouco mais seguro Mas vamos lá então O interessante dessa montanha aqui porque ela tem uma benção aqui, entendeu? Então vocês podem acabar comprando uma benção e de repente a gente vai até lá Mas eu aconselho vocês não se aprofundarem tanto Porque de repente vocês, não que vocês vão quebrar o respawn Mas não acho que não tem tantos bichos assim pra vocês se emocionarem, entendeu? Ficar um bagulho assim Não, vai dar pra fazer uma puta da hunt aqui Vocês podem ver que os bichos são um pouco mais longe um do outro Então a gente acaba pecando por de repente pegar um respawn um pouco mais cheio Então é isso Eu tô pra trazer também um vídeo de forja Eu acabei fazendo a forja dessa arma Falei, cara, mas esqueci de gravar, eu sou um cabeção Então mais pra frente aí Eu vou fazer um vídeozinho de forja A gente forjando as nossas armas Forjando os minérios e tal Eu ouvi de algumas pessoas em determinados grupos Baseado na quantidade, o número de forja que você tiver O nível de forja que você tiver Mais chance que você tem de pegar um item um pouco melhor Isso pode ser verdade? Pode Pode ser mentira também? Pode também Mas são boatos Tem alguém aqui Essa é a cave mesmo Você vê que eu quase não uso supply de cura Os bichos estão batendo bem pouco A minha skill não tá tão maravilhosa assim Eu tô 39,52 Eu realmente tenho que parar Pra... Tenho que parar pra... Pra treinar de novo E pra poder pegar o skill 60 E de repente a gente E caçar uma coisinha mais forte No level baixo A única coisa que a gente acaba sofrendo bastante É a questão da arma Um inscrito veio falar nos comentários Que a melhor arma pra treinar quebrada É a arma do level 21 Eu não sabia que tinha arma no level 21 Entendeu? Mas deve ser alguma arma assim Específica Que dropa Sei lá, não sei É... Mas eu vou tá dando uma olhada E quebrando Eu tô com até a arma que eu tava usando Que é a arma de level 5 Se não me engano A arma de level 5 Eu vou quebrar ela Falta bem pouco pra quebrar E... E aí eu vou voltar lá onde eu tava Na primeira vez Eu... Eu gostei de treinar lá daquela forma Treinando e... E pegando minério É... Logicamente que a primeira vez Que eu fiz aquilo Eu gastei a grana Realmente que eu precisava Até mesmo pra comprar equipe E é uma coisa que eu acabo Conselhando pra vocês mesmo Entendeu? Faz o... Vocês não viram o vídeo No canal É... Eu falando sobre Treinamento No caso aqui Eu treinei Mineirei E fiz uma grana Maneira Entendeu? Eu fiz em torno de 72k 72k de gold Só fazendo isso Eu tava Skill 23 26 Negocinho Não tenho certeza Só olhando no vídeo mesmo E eu fui do 23 Até o 50 Treinando E minerando É... Se vocês verem o vídeo lá Vocês vão ver que É um... Acabou sendo Bem fácil Logicamente que eu tive Pequenos contratempos De algumas pessoas Que passavam no local E acabavam matando Os meus bichos Mas fora isso Foi... Foi bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Bem sossegado A chance de alguém Passar ali E lurar qualquer bicho Pra você É quase que nula A chance de você morrer Também ali É muito pouca A não ser que Você ficar sem food E sei lá E você Moscar e morrer Eu acabei morrendo Uma vez Porque eu fui fazer O almoço E... E eu achei Sei lá mano Sabe como você pensa Ah não Eu acho que eu desloguei Entendeu E eu não tinha deslogado E acabei morrendo Mas... É... Vai por mim Quando você morre Você não... Assim... Você acaba perdendo Bastante XP Mas a parte de skill Eu pelo menos Não senti Que perdi muita coisa Então... Acho que foi bem tranquilo É... Essa morte Pra mim Entendeu Não senti tanta coisa Assim na... Com a perda Com... Com essa perda Então... Vamos lá né Pode ver que aqui tá Tá bem de boa Quanto mais você sobe Tem uma quantidade De bicho melhor Então provavelmente Quando você for descendo Como são muitos andares Você não vai sofrer tanto A gente tá fazendo aqui 16k hora A gente já pegou Um loot considerável Aqui só essas algas Aqui Cada uma custa 2 de gold Então... Que ele pra lá ainda Vou dar uma volta lá em cima Porque como se o mapa Tivesse fechado Ah tá É a parte aberta Vai ver que eu tô caçando aqui Bem de boa Entendeu O bicho acaba dando Logicamente que o bicho Acaba ajudando Por ele não ser muito fraco Ele dá uma XP Razoável Ok Provavelmente deve ter lugares Melhores que isso Pra você upar No level 15 Mas eu já fiz ótimos Loots aqui de gold E então Eu por isso Que eu optei Em vir pra cá E também mostrar Um pouco dessa quest Pra vocês Ok Eu tento abrir aqui O mapa também Tá fechado Agora aqui Aqui foi de onde eu vim Opa minerinha Não perca a oportunidade De pegar minério Porque Porque Ih a carica quebrou Aqui a partida Então Eu vou até mostrar Pra vocês Onde é que faz a benção Tá Lembrando que a benção Até o level 20 É de graça Então Fica de interesse De vocês aí Vim dar um pulo aqui Pra fazer essa benção E tudo mais Ah Aqui também Acaba dropando Uma parada Que eu acho Bem legal O que acontece A parte da food Aqui Ela acaba sendo Extremamente importante Ok Aqui dropa camarão Camarão É É Extremamente valoroso Em questão de comida Porque ele Dois Três Camarãozinho Você já pega Quarenta minutos De food Então Dê uma atenção Especial pra isso Eu tô aqui Com vinte e dois minutos Eu vou comer um camarão E eu fui aqui Pra trinta e quatro minutos Então Tipo assim É um É um É uma parada Muito legal Olha o cara Tem um passarinho Aqui em cima Eu vou subir primeiro Aqui em cima Eu vou subir de novo Só pra mostrar Pra vocês logo Pra esse vídeo Realmente não ficar muito longo Mais longo Do que Eu imagino Que ele já esteja Vocês vão vir aqui E vão falar aqui Com o Roof e Raven Ó Você tem algo diferente Pra me oferecer Qual emblema de proteção Você oferece Esse aqui Pelo custo de zero Que era o emblema de proteção E pronto Dessa forma Você acaba tendo aqui O emblema De proteção Do céu Ok Então A gente já tem agora Uma noção Pelo menos agora Já tem dois pontos Onde eu posso pegar emblema Caso eu morra Que é No NPC da minha classe No caso eu sou cavaleiro Então no NPC de cavaleiro Você pega o emblema E aqui Na montanha Dos Pogoro Shell Você acaba pegando Aqui no Roof A segunda emblema Lembrando que são Cinco emblemas E desta forma Você morrer Se você morrer Você não perde Tanto XP Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar lá nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui